Oi, minhas princesas! Estamos aqui, todas juntas. Tô louca já, gente. Brasília é frio. Minha oportunidade de dizer isso, vou dizer. E hoje, as duas vão imitar uma make minha e vão ver quem imita melhor. Vai ser uma matalha, hein, Laurinha? É, vamos ver. Uma matalha, olha lá. Dois quatro, sete. Aquelas quatro, sete, tem um beijo. Não? Vai ver quem vai imitar. E quem imita mais rápido também, né? É. Quem mais faz mais rápido? É mais rápido. Não, mais rápido enfim. Mais rápido e igual. Não consigo, mas eu não vou ver. Não é eu, então a gente vai ver. Então aí, sabia? Dois três e um. Tchau. E as duas já estão fazendo as sobrancelhas. Então vamos começar mostrando o vídeo, não é mesmo? Vou mostrar o videozinho aqui pra vocês. Aí vira pra cá pra gente olhar. É o nosso espelho. Tem espelho na frente? Tem não. O vídeo é esse daqui, Miris. Nossa, maravilhoso. Jesus amado. É muito difícil. Ah, não. Ah, aqui você mostra só poucas coisas, né? E do nada ela parece com... Ai, essa parte é maravilhosa. Sete. Quatro. Ai, a gente tem que acabar tirando aqui. É. Lasco. Tô ferrada. Ai, tu tá hard. Calma. Começa. Começa com o quê? Eu peguei a paleta. Vou fazer o olho. Eu faço qual? Me dá um pincel. Pega o pincel. Pega o pincel. Pega a paleta. Pitó, pitó. Não tem pitó não, filho. Que prende o cabelo. Não tem pitó. O que é pitó, Jesus? Jesus amado. Tem que passar um corretivo na... Não vou falar. Passar um corretivo na paleta dela de papel. Já passei, querida. Desculpa, amiga. Caralho. Sorry. Você tá querendo um snackinha. Aquela... Aquela... Você tá querendo um snack? É. Eu sou competitiva, então eu tô um pouco nervosa. Mas você vai mostrando de novo, né, amiga? Eu sou gentil. Eu não lembro mais. Ó, começa com rosinha no cotinho externo e no cotinho interno. Aquelas que vai falando aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Ai. Eita, moleque. Ela faz um esticamento assim. Faz, né? Eu tô dando o meu melhor, viu, gente? Ei, eu tô arrasando, viu? Oi. Tá bom? Calma, calma, não. Tudo vai dar certo. Deus é fiel. Aqui, passa aqui em cima. Ué, não sei. Põe aí. Passa assim. Não, a Mari tá, tipo, largou e... Tá correndo, né? Ai, que linda. É, eu tô arrasando. Tá arrasando também. Faz o olho. Não vou dizer nada, eu tô melhor. Não, eu vou passar o dourado por cima. Ah, entendi, tá. Vou corrigir com o corretivo. Obrigada, Claudio. Ela fala assim, ó. E eu tô te dando dica, porque eu não sou competesiva. Sim, você é maravilhosa. Ai, não é competitivo hoje quase quebrou. Eu boto o tapezinho. Eu correndo assim e pulando. Meu Deus! Eu gosto de dar trabalho pro editor. Minha gente, sabe o que é engraçado? É, você ferra o vídeo e ferra o teu, tipo... Não, e no meio do vídeo eu digo, bota isso aí. Aí na hora da edição eu corto, eu nem boto isso, né? Porque eu não vou nem procurar. Gente, agora eu vou botar aqui uma foto pra vocês verem. Eu nem boto. Eu corto essa parte. Não vou nem procurar. Nossa, elas tão esfumando. Ó. Bonitinho. Nossa, amiga. Bota aí, bota aí. Meta de like. Meta de likes. A gente gosta de metas de likes. O que é, Mari? Um pincel de corretivo. Vou pegar um corretivo. Nossa, vocês tão muito boleira. Ó. Fran não olha. Porque quem copia sou eu. Achei que o dourado que eu peguei pra ficar tá diferente. Tá. Ih, vai perder. Eu acho que é mais... Vai perder. Eu acho que ela tá tendenciosa. Já tem meu olho? Nada. Eu quero... Cadê o produto daqui? Esse aqui. Ah, que beleza. É esse, ó. Ah, é. É esse aqui, ó. Eu dei a dica a ela. É, eu fui bem esperta. Ai, que uó. Eu encontrei o tom. Mari, eu preciso... Eu ganho pontos na frente. Não, eu ganho pontos. Eu encontrei o tom. Foi boa. Tá bom. Então não vai cagar. Mas não tá igual. Igual assim. O meu tá maravilhoso. Calma, Mari. Eu vou ajeitar. Ela tá olhando com uma cara pra mim tão ruim. Não, eu vou assim, ó. Deixa eu fazer, ó. Mari, tá aqui assim, ó. Eu fico com cara de cansada. Não, eu vou arrumar. Dessa boca, né? Nossa, Mari. Eu tô admirada com essa mãe aqui também. Ela tá ficando craque, né? Tá bonita. Uhum. Essas malandras. Asalhadinhas. Delineado na mesa. Ou, eu quero um pincel de esfuma. Eu não vou desenhar. Vai fazer o delineado. Vai. Vai. Vai aqui, ó. Tem outra aqui. Tá, mas eu não tô fazendo isso aqui. Eu não tô. Acaba vendo. Eu vou me lascar. O olho dela é bom de delineado. Você também. Coisa que eu vejo seu ponto fraco é o delineado. Eu sou muito ruim. Mas você tem que treinar. Porque você tem capacidade de fazer o delineado bom. Porque o seu esfumado tá muito bom. Agora você não terminou de acabar com tudo. Caguei a minha... Não, eu vou dar um jeito. Aê. Olha ela. Eu sou muito ruim. Nossa, ficou bonito. Mas esse não é tão escuro. Uhum. Tá vendo? Tá linda. Essa aqui. Ela não tá gostando nem de falar comigo. Porque ela é minha concorrente. Olha a concentração. Mas eu acho que a Laura trabalha bem sobre pressão. Eu gosto que me botem a prova. Eu não gosto. Eu amo. Diz assim pra mim. Faço 10 minutos e eu... Silêncio. É, não. É o sono com concentração e... Calma, gente. Eu tô só no ar aqui. Não delineado, viu? O pessoal não está calando. Eu tô ajudando todo mundo aqui. É. Bota aí no vídeo. Vai. Quero um negócio de pingar. Esse. Dessa marca. Rica ela. Põe assim. Gente, esse momento eu quero uma música bem romântica. Que esse momento todo mundo aguarda. Aí como faz? Com a mãozinha de Fran. Vocês já viram Fran espalhando... Ai, meu Deus. O que você ia falar? Vocês já viram Fran espalhando esse negócio que eu passei? É assim, ó. Mão esquerda. É assim, ó. Meu Deus. O que você fala assim? Carina. Sério? Ela junta os dedinhos. Dobra assim. E qual é que eu certo? Não, é assim. É assim. Não, é porque eu sou o jeito. E é com a mão esquerda, né, gente? Que ela é canhota. Eu sou canhota. Você é canhota? Eu faço com as duas mãos. Eu estou sentindo uma treta. Olha! Faz de novo. A Fran tá tipo como uma queixa. É. Todos os negócios que a Fran pega, ela pega diferente. E ela pega. Ó, ó como ela vai. Vai Fran. Esprema a base. Esprema. Qual é a primeira base, né? É porque tu é canhota. Sou. E é muito bonitinho, porque ela pega muito. Hã? Não, sou canhota. Sou destra. Direito ou destra, amor? Você escreve, por favor? Não, eu sou destra. É. Eu jurava que tu era canhota. Você tá me zoando? Você tá? Eu estou sentindo uma treta. Diante do Senhor. Deus é fiel. Eu jurava. Jorno. Acho que o vídeo era contrário. Tretar. Amiga, eu acho que essa é básica. Tá muito clara. Agora vai. Eu queria um. Eu tava fantasma. Fui copiar a maquiagem mais marionna no que deu. Amiga, eu vou colocar o que é tu de base, que vai dar na minha pele. Tu já tá com os cílios, Fran, pelo amor de Deus. A tua é rápida. É, eu tô. Não, que ela passa muita base. Eu tô com um fantasma. Não. Olha isso. Olha a cor do meu pescoço. Eu? Não, Mari. Ah, tá. Ah, tá copiando o tutorial. Ah, Mariana. Mariana. Mariana, você tá pingando no chão inteiro, ó. Não é assim, porque ela não tem gozador. Tu tá virando o bicho. Gente. Eu tô usando nada. Ó. Entendeu? É, deu uma misturadinha. Ah, querida. Entendeu? Eu tô aqui, ó. Dedicada. Ela faz isso primeiro. Dedicada. É. Uhum. Nossa. Pelo amor de Deus. Nossa. Vi toda a sobrancelha, amiga. Não. Não diga isso. Não diga isso. Não diga isso. Não diga isso. Porque ela veio me sacanear. Porque eu tava certinha. Ela veio frescar a minha cara. Nossa, eu tô com bronzer na pele inteira. Agora eu tô com bronzerada. Ai, não. Gente, não. É brincadeira isso. Bota o tempo abaixo, gente. Bota o negócio abaixo. Tá ficando linda. Importante a metade. Não. Eita, se a Mari falou isso já, a gente tá na metade ainda, né? Ou seja. Ou seja. Essa base é muito boa. Nossa, mas você tava usando tanto. Foi porque a Mariana fez assim na base. Nossa, que agonia. Eu odeio muito a base. Pega, por favor, a esponja. Eu tô atrasada porque você veio se intrometer. Me dê, me dê, me dê, me dê. Tá bem torto. Você tá me coisando. Calma, calma. Vou vencer. Eu só vou dar um pouquinho a mais porque o batom só tem um. Ela fechou a paleta para me prejudicar. Claro. Ela fechou a paleta, não é esse que eu gosto. Eu tô criando obstáculo pra você. Eu gosto do meu espincel. Nariz. Ariana. Não me arrete. Por que você fez aqui, amor? Porque eu não passei o topo. Você não passa muito máscara de cílios de baixo, né, amiga? Eu passo, mas eu não tenho cílios igual o seu, né? Isso não, tipo, não dá muita importância assim. Não, mas eu não destaco. Eu posso ficar a hora de passar um destaque igual o seu. Entendi. Um tiquinho. É esse que você passou no vídeo, amiga? É, esse daí. Gente, eu tô muito nervosa porque eu fiquei pra trás. Porque eu errei uma... Porque não fui eu, né? Não, você não vai culpar a Mari? Foi. Porque ela se intrometeu na tua maquiagem. Porque ela tá aqui agoniada comigo. Ela tá aqui pra ajudar. Eu quero que... Pinha, mostra pra você. Ela tá aqui em cima. Ela tá aqui em cima de mim. Ah, porque você tá me agoniando. Você derramou a base em cima de mim. Amiga, eu queria te mostrar mais ou menos como era a intenção. Você que só falou que ele ia fazer igual ao tutorial? Tô fazendo. Tá ótimo. Gente, eu não sei o que você tem. Ela não tá deixando eu coisa a mais. Ela não tá dando nem pra ver, amiga. Tá tortíssimo. Não, foi. Ficou melhor que eu esperava. Porque você esperava a coisa ruim da gente. A gente tá bom, né? Nossa, você tá muito bogeira. Quem fez a melhor make? Ai, ela vai fazendo com esse cabelo dela. Ridícula. Como uma deusa. Ó, quem ficou mais parecida? A Fran ficou branca. Eu tô... Tô estourada. Quem ganhou? Ganhamos. Eu quero que as pessoas votem aqui embaixo. Quem foi a melhor... Você não quer se comprometer. Na verdade, é essa. É. Eu vou falar um negócio. Foi a melhor. Calma, vai. Deixa eu te falar. Ai, meu Deus do céu. Fecha o olho. Fecha o olho. Eu quero que as pessoas votem. Mas eu vou falar meus pontos. Qual que eu acho. Fica na cor, Fran. Fica na cor, Fran. Olha pra mim. Olha pra mim. Fecha o olho. Tá. Olha pra mim. Fecha o olho. Bom, eu acho que... Vou cor. Eu acho que a pele da Laura tá com a cor certa. Ah. Olha como é limpação. Isso. Aí a boca da Fran tá mais bonita. Assachou? Comparando a minha, amor. Tá bem bonita. A minha tá linda. A minha tá bem bonita. Só que fecha o olho. Deixa eu ver quem colou os cílios melhor. Fecha o olho. Laurinho colou os cílios melhor. E a sombra? E a sombra... A da Laura ficou mais pigmentada, mais o delineado, mas o delineado da Fran ficou melhor. Então, ou seja, a Mariana soube bem sair dessa situação, hein? Gente, eu não quero perder a boca. Não, ficou boa a gente. Ó, as duas ficaram lindas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe avaliar. De comentar aqui embaixo quem fez a melhor make. E vota a hashtag melhor da Fran ou melhor da Laura. É. Então tá, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau.